O Covid tem força para parar o mundo novamente? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Ledelar, eu sou especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema do vídeo de hoje, mais uma vez, é o Covid, mais uma vez é a variante Omicron. E eu decidi fazer esse vídeo porque ao longo da semana nós começamos a ter várias notícias sobre surtos surgindo em várias partes do globo, países muito importantes como Estados Unidos, China e muitos países da Europa. E hoje, especificamente, domingo 19 de dezembro, a Holanda decretou um lockdown às vésperas do Natal. Só o comércio essencial vai poder funcionar. E o ministro do Reino Unido também disse que não descarta tomar medidas mais duras também às vésperas do Natal. O primeiro-ministro de Israel disse que a quinta onda chegou ao seu país e a China começou a identificar casos importados da variante Omicron em surtos em algumas localidades do seu país. Então, o mercado, mais uma vez, ele entra em regime de atenção com relação ao Covid. Nós já estávamos na expectativa de um 2022 de arrumar a casa no primeiro semestre e ter um crescimento pujante no segundo semestre. Agora, nós já não sabemos se conseguiremos sequer arrumar a casa nesse ano de 2022. Um exemplo claro disso foi o petróleo, onde estava sendo trabalhado a 82, 83. Ele chegou até quase a 87 dólares o petróleo do tipo Brent. E desde que surgiram as notícias da variante Omicron lá na África do Sul, ainda o petróleo voltou para 73 dólares. Claro que muitos analistas sabem tudo, já sabiam que isso iria acontecer. E hoje o mundo, ele entrou realmente, juntando com o feriado, principalmente aqui no Ocidente, os feriados de fim de ano, Natal e Réveillon, com a variante Omicron, como que será esse início de 2022. E nós temos mais um ponto de atenção, que é a China anunciou que vai limitar o crescimento da economia neste primeiro semestre de 2022. Particularmente, eu já fiz um vídeo sobre isso também, eu acredito que a China, como Estado, ela terá que arrumar a casa, principalmente no setor imobiliário, porque se a bolha imobiliária não estourou, ela foi desinflada de uma maneira muito abrupta, e as maiores empresas chinesas, e nós estamos falando de colossos, o governo chinês terá que ajudar para que 5 ou 6 empresas não deem um calote trilionário no globo, que certamente iria contaminar o mercado financeiro global. Teria mesmo a força da crise de 2008? Não sei, não tenho competência para responder, mas em um mercado altamente sensível como estamos nesse momento, um calote trilionário pode ter certeza que pesaria muito no mercado. E outro problema que o Estado chinês tem que cuidar é a crise energética. Além da restrição na oferta de commodities energéticas, a principal fonte de energia da China, que é o carvão, está sofrendo uma pressão extremamente forte do ESG, do Environment, principalmente vindo de países europeus, europeus, países que estão anunciando o banimento da comodidade energética como fonte de energia, e estão pressionando os outros países para que retirem também. E mesmo que os países não decidam retirar, políticas de crédito, de concessão de crédito, já estão levando em conta o uso de combustíveis fósseis, emissão de carbono no mundo. Então, a China está realmente com um grave problema que ela tem que resolver. E até por isso que eu acredito que o Estado chinês cuidará destes problemas, ao mesmo tempo que fomenta ou induz a indústria, o setor privado, na verdade, a manter o crescimento. Porque também a dívida chinesa não é pequena, e sem crescimento não há uma geração nova de receita fiscal que a China usa para pagar os seus próprios títulos. Então, até como uma das medidas, ela reduziu o depósito compulsório dos bancos para que esse dinheiro vá ao mercado como um impulso de crédito, mas vindo do setor privado. E agora, o complicador, que é o Omicron, que é o tema do nosso vídeo de hoje. E aqui eu já faço um alerta que tudo o que eu falo nos meus vídeos, eles são um ponto de vista pessoal, baseado numa análise dos dados que eu sempre mostro para vocês. Eu nunca faço uma análise baseada no eu acho sem ter algum dado por trás disso. Em momento nenhum eu digo o que vai acontecer, mas sim o que pode acontecer do ponto de vista de gestão de riscos. Isso vale tanto para os clientes nossos que nós temos na área de gestão de risco de preços para comercialização de commodities, como vale para quem é especulador de empresas, especulador de índice, de taxa de câmbio, ou o próprio especulador de commodities que está mais sujeito a essas variações de preço, a esses fundamentos que movimentam as commodities, como para aquele empresário que também está pensando em fazer os seus investimentos. A gestão de risco no mundo sensível ao risco e volátil como nós estamos nesse momento, ele é fundamental para que o dinheiro não vá simplesmente para honrá-lo. Então, a discordância é sempre muito bem-vinda, naturalmente, de uma maneira respeitosa, mas sempre que você discordar de um ponto de vista, eu acho isso muito saudável. Deixe nos comentários, vamos debater. Afinal de contas, seria muito chato se todo mundo concordasse em tudo. E são essas discussões que fazem o crescimento. Por que eu estou fazendo esse alerta? Porque o tema do vídeo de hoje, ele pode não ser polêmico no sentido de bater de frente com alguma situação de mercado, mas ele pode ser um vídeo que tem uma chance muito grande de dar errado aquilo que eu posso acreditar que vai acontecer no meu ponto de vista, ou melhor, que pode acontecer no meu ponto de vista. Então, é essa discussão que eu quero trazer nesse vídeo de hoje. Eu já vou começar a compartilhar a tela, e aqui eu mostro a página principal da Reuters, e eu estou justamente aqui no main, no front page da principal página de notícias da Reuters. E o destaque é a ameaça do Omicron à véspera dos feriados de inverno na Europa e nos Estados Unidos. Aqui nós estamos falando do Natal e do Réveillon. A Holanda, ela começou um lockdown hoje à véspera do Natal, até surpreendeu, porque eles não deram um prazo, eles não anunciaram que começaria um lockdown em 5 dias, 10 dias. O líder do governo simplesmente chegou e falou amanhã está tudo fechado e não tem conversa. A única coisa que ficará aberta é o comércio essencial, mas aquele comércio de rua, as lojas, isso daí está fechado. Então, quem comprou o presente de Natal, comprou. Quem não comprou, vai ficar só na reabertura. O ministro do Reino Unido, ministro da Saúde do Reino Unido, também disse que não descarta restrições mais severas antes do Natal. Então, ele também está monitorando a situação lá no Reino Unido e podem vir medidas. E a Organização Mundial da Saúde diz que os casos de Omicron, eles dobram de um dia e meio para três dias na área onde está essa infecção acontecendo com uma maior intensidade. E o site da Bloomberg está aqui na primeira página da Bloomberg e aqui eu quero recomendar essa página aqui, esse link aqui. Ele faz um review de 2021 com fotos falando sobre as variantes do Covid, o caos na cadeia de suprimentos, insurreições em volta do mundo. E ele traz imagens impressionantes do que aconteceu em 2021. E ele traz um texto falando sobre esta questão, como que aconteceu, várias coisas importantes durante 2001. É uma retrospectiva realmente de 2021. Eu, como de costume, vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo. Mas é essa parte aqui que eu quero mostrar para vocês que os saudistas estão certos em alertar sobre um colapso no forcimento de petróleo. Eu não vou falar dessa matéria hoje, mas eu vou deixar o link aqui no descritivo e eu vou estudar essa matéria para fazer um vídeo mais à frente. Mas esse aqui é o prognóstico. Casos de Covid no Emirado dos Árvores Unidos aumentam desde setembro em sobre a ameaça do Omicron. Biden emitirá um alerta severo sobre a vacinação em meio a um surto de Covid. China encontra casos importados em nova cidade à medida que o surto cresce. Então, são notícias que estão como destaque nos principais canais de comunicação. Bloomberg, Reuters, que são os dois principais casos. Deixa eu ver se há mais algum, mas eu não tinha vindo mais nenhum caso importante. Casos de Covid no Emirado dos Árvores, isso foi falado lá em cima. Então, nos canais de comunicação, os mais respeitados, eles estão trazendo estas notícias de realmente casos e mais casos e mais casos e mais casos. Essa é a declaração do primeiro ministro de Israel, o Bennett, onde ele disse que a quinta onda de Covid chegou no país. E a Pfizer, ela disse que a pandemia pode se estender até 2023. E eles estão fazendo o estudo para uma terceira dose para vacinação em crianças. Aqui no Brasil, nós já estamos aplicando a segunda dose nas crianças. Por enquanto, só a Pfizer, até onde eu sei que está autorizada aqui no Brasil. Mas até quem tomou a vacina da Janssen, que inicialmente acreditava-se que seria uma única dose, eu fui um desses que tomou a vacina da Janssen, eu já tomei a dose de reforço. E já estamos na terceira dose, a dose de reforço, para quem tomou os outros tipos de vacina, seja a Coronavac, a AstraZeneca ou a própria Pfizer. Então, já começam até a surgir brincadeiras na internet em que será que eu tomarei mais vacinas do que cerveja? E é essa incerteza que acaba deixando o mundo em atenção. Então, essa página aqui, do Micro Vitals, que a Reuters fez, ela é uma página muito interessante de acompanhar e ele traz um overview do que aconteceu com as commodities. Então, aqui eu vou mostrar só algumas para o vídeo não ficar mais longo, mas esse gráfico que ele vai abrir aqui é com relação ao petróleo e aos derivados de petróleo. Deixa eu colocar dois anos e nós vamos lá para 2017, início de 2017, nós vamos ver que os preços do petróleo e dos principais derivados aqui, os combustíveis, eles seguem dentro de um range. O petróleo estava trabalhando ali entre 70 e 75 dólares o barril e justamente aqui nesse período que começa em fevereiro de 2020, os preços começam a cair porque houve realmente a quebra na cadeia de suprimentos. Ignora esses preços negativos porque foram 10 mil contratos só, não foram parte da nossa análise. Mas desde este dia onde chegamos às mínimas dos preços, o petróleo e os combustíveis, eles começaram a retomar um crescimento até esse movimento aqui que foi no finalzinho de novembro, que foi quando foi anunciado a descoberta do Omicron lá na África do Sul e os preços voltaram para níveis de 62, 63 dólares e acabaram se recuperando um pouquinho. Olha como que foi a volatilidade do petróleo neste momento. o estoque que estava... Não, não é isso que eu quero mostrar. O shipping aqui, os dados de preços de frete, nós vemos que o BDI, que é o Baltic Dry Index, também deu uma disparada muito forte nesse período aqui. Ele chegou a máximas em outubro, puxado principalmente pelo minério de ferro e depois ele cedeu, tentou uma recuperação e cedeu. Esse verde que é o FBX, o Freight Container Index, ele subiu e ele não está cedendo, ele mantém-se sustentável. Só os fretes de tanker que transportam o petróleo, o combustível, eles mantêm um ritmo mais estável. Quando nós olhamos para a China, o impacto na China, e aqui que é interessante, eu quero mostrar para vocês as importações da China de petróleo, ela vinha com uma certa estabilidade, vamos colocar ali, desde o início de 2017, ela estava crescendo a sua demanda por petróleo e de repente o negócio degringolou e foi a valores, foi quase que zerou, impossível de dizer, porque a quantidade é muito grande, mas simplesmente despencou em agosto desse ano, que foi quando, vamos colocar um comparativo aqui do preço do petróleo americano, foi justamente quando os preços do petróleo saltaram para valores extremamente altos. Então é uma prova de que preços altos podem destruir a demanda. Nas próprias commodities metálicas, nós vemos esse dado aqui interessante, que é a interrupção na produção de alguns metais. Você vê que essa linha clara é temporariamente suspensa, a linha área azul escuro é uma redução de operações e o resumo de operações que é essa linha laranja aqui. Você vê que desde 2020, onde nós estamos, começou uma suspensão forte com relação à produção de commodities metálicas. O impacto no mercado do G20, e aqui esse dado aqui, são três comparativos bem interessantes, também vamos colocar desde 2017, essa linha amarela é o preço do petróleo e essa linha roxa aqui é o VLCC, o Very Large Crude Oil Carrier, ou seja, o transporte, o custo do transporte de petróleo por navios. Nesse período aqui, que foi em abril, fevereiro, março e abril, que o preço do petróleo caiu, o preço do frete acabou disparando justamente para compensar, um acaba compensando o outro. Então, se nós fossemos fazer uma média no custo de reposição do petróleo, ele estaria basicamente no mesmo valor, só que no frete acabou puxando e no outro momento a normalidade, que é o próprio combustível. Quando nós vemos o comparativo das ações americanas e o índice do medo, o índice da apreensão, que é o VIX, há esse movimento nesse ano e as coisas começaram a voltar ao normal pouco tempo depois. Comparando o principal índice de acionário americano, que é o SP500, contra o CS300 da China, e aqui que tem a primeira chave do negócio, o primeiro desafio é, o SP500 não tem limite para alta, ele vai subindo e vamos embora, crise que nada, tirando esse período aqui, o restante é para cima. E a China começou a limitar o crescimento esse ano, justamente por esses problemas, esses problemas que nós, que eu comentei anteriormente. Esse quadro do site da Reuters aqui, todo mundo geralmente me pergunta, que sistema que você usa ali? É o EICON da Refinitiv. No meu entender, é o melhor para commodities que existe. E quem está no mercado financeiro tem a Bloomberg, quem está no mercado de commodities tem o EICON. Ele mostra a situação dos casos, tanto de novas infecções, report de novas infecções, que ele faz essa montanha russa, e nós estamos agora numa curva ascendente de novos casos. Os países que estão reportando os mais casos por dia, hoje, é os Estados Unidos, o Reino Unido, França, Alemanha e Rússia, guardem esses nomes aqui. Os repórteres de mortes, Estados Unidos, Rússia, Polônia, Alemanha e Ucrânia, então, basicamente, países europeus. Quando nós vamos pelos países que estão reportando com mais doses administradas por população, Cuba e Emirados Árabes, Chile, Uruguai, China, Bahrein, Reino Unido, primeiro país europeu, Dinamarca, Israel, Portugal, Coreia do Sul, Camboja, Irlanda, Catar e Austrália. Cadê a França? Cadê a Alemanha? Cadê a Rússia? Dessa conta aqui. Cadê Estados Unidos? Dessa conta aqui. Então, os casos que estão acontecendo no mundo hoje, de uma maneira mais forte, eles são de países que não estão entre os principais vacinadores do mundo. Esse gráfico aqui, ele é muito interessante, porque ele tem uma escala de quão longe nós estamos do pico desde o início da pandemia. Quais são os países que estão mais próximos do pico ou passaram do pico? Reino Unido, que é o único país dessa conta que está com uma vacinação bem antecipada. Noruega, 98% do pico. Dinamarca, que está no pico e está na conta da vacinação. Finlândia, África do Sul, que é onde surgiu o Omicron lá. A Vietnã, Laos, Coreia do Sul e Austrália. Então, Austrália, que deve estar na 17ª onda de Covid lá. Reino Unido, França, Noruega, Dinamarca não chega a ser tão importante assim, Finlândia também não, em relação ao tamanho da economia, mas são países que estão no seu pico desde o início da pandemia, mas países como a China está a 2% no seu pico. Aqui está o motor de crescimento global. Estados Unidos está a 51% do pico. Então, a maior economia do mundo, o maior consumidor do mundo, um dos maiores consumidores do mundo junto com a China, está longe ainda do pico. Claro, porque é um número importante, esses 51%, mais longe do número do pico. O Brasil é a 4% do pico. Eu já mostrei o impacto nos principais países do G20. A vacinação, eu quero mostrar o avanço, você vê que China, nós não temos esses dados. A Austrália, 80% da população com a primeira dose, 77% com a completa, vacinação completa. Vamos por Reino Unido, 76%, 77% a primeira dose, 70% full completo. França, 78% primeira dose e 72% completo. Brasil, 78% primeiro, 67% completo. E Estados Unidos, que é o mais baixo de todos, 73% a primeira dose, 61% completo. Então, a vacinação tem avançado, ela está reduzindo o número de mortes, mas o número de infecções, eles ainda estão. Agora, o que eles querem dizer com a vacinação completa? Terceira dose, dose de reforço ou a primeira e segunda dose? E aqui eu quero analisar duas economias para o risco de mercado, que é a economia americana, e eu vou olhar aqui os dados do consumo de etanol, já que o petróleo nós já vimos, já temos uma noção de como que está, mas olha o consumo de etanol. Esse é o dado que eu quero mostrar para vocês, que é a produção semanal de etanol. A produção, ela está trabalhando já em níveis de pré-pandemia. Vamos puxar aqui dois anos ou cinco anos para ficar mais fácil a visualização? Fica a produção, ela já retomou os níveis de pré-pandemia. Então, a produção, ela está avançando lá nos Estados Unidos e os estoques, quando nós olhamos, eles também estão, eles também não, eles estão abaixo do nível de pré-pandemia. mas o consumo, que é esse dado aqui, ele também voltou aos níveis de pré-pandemia. Então, o mercado americano, a princípio, ele está normal. Aqui, esses são os dados de consumo. Ele está normal, a produção, ela acompanha o consumo, naturalmente. Então, nós já estamos no nível de pré-pandemia, até acima, levemente acima do nível de pré-pandemia. Então, olhando pelos Estados Unidos, e eu quero mostrar esse gráfico aqui também só como ilustração, as margens de processamento também estão muito boas. O combustível está alto nos Estados Unidos, está mais alto do que o custo do principal insumo, que é o milho, no caso de etanol americano. Mas, esses dados de consumo, de produção de etanol, eles mesmo mostram que, pelo menos, não há uma expectativa de restrição de circulação nos Estados Unidos. Então, o principal país mais importante do mundo, a princípio a economia está indo de vento em polpa, tanto que o Jerome Powell, presidente do FED, presidente geral do FED, fez um anúncio na semana passada, já da retirada de estímulos de maneira total até março, no máximo abril. Ele vai aumentando a retirada de estímulos até se findar o programa, ou seja, concluir o tapering no início do ano, inclusive no primeiro trimestre. E logo depois já vem o aumento da taxa de juros. Ele vendeu três aumentos da taxa de juros de 25 pontos cada um. Então, os Estados Unidos devem terminar o ano que vem com 1% de taxa de juros, ainda abaixo do nível de inflação, mas não é o tema do vídeo de hoje. E o outro país que é o vetor do crescimento global, que é a China, e nós vimos que ela está a 2%, 98% longe do pico de infecção lá do início e nós não estamos tendo problema de consumo na China, de lockdowns, tirando alguma situação pontual ou não. Tinha um dado que eu queria mostrar para vocês, será que é esse dado aqui que é o dado de consumo de produção? Nós estamos muito forte na China, ou seja, ela teve que ter uma retomada econômica realmente muito forte na gasolina. Olhando no óleo diesel, a mesma situação no óleo diesel. Os preços, eles estão altos, mas eles não estão em níveis que nós tivemos no tempo do superciclo econômico. O que eu quis mostrar para vocês com esses dados aqui, principalmente nos Estados Unidos e dando uma passada na China, porque dados na China são difíceis de acontecer, eu comentei no começo do vídeo que a China vive um problema maior para arrumar a casa do que no Covid em si, é, o mercado hoje está tão volátil e tão apreensivo com relação à retomada econômica que grande parte dos movimentos estão apoiados nas notícias. Esse é um comprovante de que notícias fazem efeito, sim, ao longo do tempo, a realidade, os dados acabam se ajustando à realidade. Então, o alerta que eu quero trazer e aquilo que eu comentei no início do vídeo é com relação ao risco. Determinados tipos de exposição agora tentando adivinhar uma direção, ele pode ter, por mais que você tenha determinados dados que são confiáveis, você pode ter 50% de chance de acertar ou não, porque justamente o mercado está muito apoiado nas notícias, é um mercado justamente de notícias neste momento. Eu vejo o potencial de essa nova onda do Covid e do Omicron parar o mundo? Não. Mas eu também não vejo a economia retomando de uma maneira muito sustentável já nos primeiros no primeiro semestre de 2022. Então, o alerta que eu quis trazer é atenção ao mercado ao que pode acontecer, porque a cadeia de suprimentos e aqui eu reforço, não estou falando de fretes, mas de como o mundo se comporta com relação à fabricação, a consumo, a exploração, o consumo e o transporte está incluído nisso, ele pode demorar mais tempo para voltar e as notícias podem ser vetores de movimento de preços. Então, é um vídeo mais de alerta do que um vídeo de perspectiva, de expectativa, de projeção. Achei por bem fazer, porque são muitas notícias que estão chegando ao mercado da semana passada e nós devemos ver essas notícias começando a circular nesse ano. Hoje, como eu disse, de segunda, domingo, 19 de dezembro de 2021, essas notícias me fazem crer que amanhã o petróleo pode operar em baixa. Então, amanhã nós vamos saber se as notícias realmente têm força para movimentar as commodities. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo para o canal crescer e deixe o seu comentário aqui, deixe o seu feedback, o que você achou do vídeo, se eu esqueci de comentar alguma coisa, se você discorde de algum ponto, vamos debater, mas como eu disse, sempre de maneira respeitosa. Então, aguardo vocês até o próximo vídeo. Por enquanto é isso, obrigado, tchau. tchau. Tchau.